Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui duas raridades, raridades que ainda estão aí circulando de 10 centavos. O ano é 1999 e a outra é 2005, são super valiosas e difíceis moedas aí serem encontradas no comércio. Bom, são as duas, né, de 10 centavos da segunda família do real. Primeiro eu quero falar da 1999, pessoal, peraí, aqui, 1999, essa é super valiosa, olha que bela moeda, Dom Pedro I. Tiragem dela também foi super baixa, peraí, teve uma tiragem de 99, deixa eu ver aqui, 9.620.000 moedas. Então foi uma tiragem super baixa, por isso que ela tem esse valor aí, valor de catálogo que eu vou repassar para vocês aí. Essa é uma moeda comum, né, não é reverso, super difícil e super valiosa. Você tem ela, essa aqui é difícil pegar no comércio. E tem aqui a 2005, que a tiragem também foi super alta, mas ela é uma moeda incomum, né, não é comum. Deixa eu ver aqui, 382 milhões de moedas, então é muita moeda. Só que essa aqui, pessoal, é uma reversa invertida, também super difícil e super valiosa. Eu vou mostrar aqui o valor para você também, ó. Então, reversa invertida, pega a moeda de frente, olha lá, Dom Pedro I aí, tá de ponta cabeça. Se fosse uma moeda comum, olha aí, comum. Dom Pedro I vem normal. Então, essa aqui é uma moeda reversa invertida, super difícil, super fácil de vender, super valiosa. Aí, ó, reversa invertida. E a moeda aí, que tem uma tiara de super baixa, que seria a 1999, a mais rara que tem aí, das de 10 centavos. Mas, olha, se você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho. O canal tá chegando aí a 200 mil inscritos. Então, logo teremos aí sorteios, né. Cédulas, moedas, pelo menos, no mínimo, um por mês vai ter sorteio no canal. Então, vamos lá, pessoal. Ah, compartilha os vídeos do canal também, que isso aí ajuda pra caramba aqui o canal. É, olha aqui, pessoal, ó. Elas são de aço revestido de bronze, né, 4.8 gramas, 20 milímetros. 1999, teve uma tiragem de 9.620.000 moedas. E ela, MBC, 20 reais. 150 soberba e 350 reais. Flor de Cunha, todo mundo sabe que são moedas que nunca circulou. Soberba são moedas pouco. Circulou pouco, né. E MBC é um pouquinho pior que essa minha aqui. Pior não, a minha tá até bonita. Deixa eu ver. Aí, a minha tá bonitinha. Só que eu não vendo ela por 20, de jeito nenhum. 20 reais nesse catálogo tá muito baixo. Flor de Cunha tá bom, 350. E tem a reversa invertida, pessoal, que eu já vou ler embaixo, que todas tem. Reversa invertida, olha lá, 40 reais em MBC. Né, depois vem pra 80 reais e 180 reais. Flor de Cunha, olha que maravilha. Só que vale um pouquinho mais a Flor de Cunha. Reversa invertida aí. Tem outros catálogos aí que aumentam um pouquinho. Vai pra 200, 250. Por isso que a gente sempre fala aí que o catálogo é uma referência. Então tá aí, pessoal. É rápido o vídeo. Se você tem essas moedas aí. Isso aqui é dinheiro em caixa. Não é difícil de vender essas moedas. Ah, mas eu quero vender. Eu vou passar aqui uns endereços pra vocês aí, de alguns colecionadores. Pra vocês ligarem lá ou entrar em contato com eles. Aí, são as duas moedas. 1999, 2005. Raríssimas moedas. Então vamos lá. Vamos ver se eu tenho algum endereço aqui pra mostrar pra vocês aí. É, eu quero vender minha moeda, mas eu não consigo. Eu já mostrei vários endereços. Sempre tem o final do catálogo, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Compre e venda, cédulas, moedas, antiguidades. Então para o vídeo aí, gente. Pega o endereço aí, ó. Não tem muita gente que compra. Na verdade, hoje eu já fiz um vídeo. Já mostrei também esses endereços aqui, ó. Loja do colecionador. Tá vendo? Então tem vários. Aí, ó. Esses caras ganham dinheiro, porra. Olha lá. Compra, venda, avalia. Então, muita gente não fica até o final do vídeo. Então, no final do vídeo que eu mostro os endereços aí pra quem quer vender, né? Porque muita gente quer vender. Tem uns que quer comprar também. Eles também vendem. Aí, ó. Ok, pessoal? Então tá aí. Mais uma dica aí pra vocês aí. Muito obrigado aí pela visita. Essa eu separei que são moedas bem difíceis, né? E raras moedas e bem valiosas. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!